Música Hoje no Potapém da Bola vamos falar de Karatê e do núcleo de árbitros criado recentemente, Nafisme. Isso mesmo foi saber o repórter Mário Nunes. Fernando Pereira, Presidente do Nafisme, núcleo dos árbitros de futebol de São Miguel. Uma agremiação a um conjunto de árbitros que tentam fazer para a arbitragem o mais e o melhor possível. O que é que afinal de contas é este Nafisme? O Nafisme é um núcleo que é um sonho de há muitos anos dos árbitros da nossa ilha. Era uma lacuna que se vinha notando. Um complemento ao Conselho de Arbitragem na ajuda à formação dos nossos árbitros e um apoio também aos nossos árbitros em situações que por vezes o Conselho de Arbitragem em si não, por razões várias, não pode, por vários apoios. Então o Nafisme surge na sequência de poder, em conjunto com o Conselho de Arbitragem e com a nossa associação, ser mais um órgão de apoio em que os nossos árbitros, nossos sócios, podem sempre ir buscar qualquer coisa para enriquecer a sua carreira. Este Nafisme surge no sentido de facto de dar apoio de diversas iniciativas, mas também alguma coisa que estava a correr mal no meio e no meio da arbitragem, certo? Num período conturbado de algumas agressões, de algumas violências contra árbitros. Não, o Nafisme não foi criado porque estava a correr qualquer coisa mal. O Nafisme foi criado com o título de colaborar sempre em prol da arbitragem em particular e do desporto em geral. Por acaso, no ano em que o Nafisme foi constituído, houve algumas situações menos boas, assim, dizendo no seio do nosso desporto, nomeadamente no futebol, em que alguns árbitros tiveram problemas nos campos. O Nafisme apenas se mostrou disponível para apoiar o seu sócio naquilo que ele precisasse e também colaborar com o Conselho de Arbitragem na resolução destes problemas, para que o desporto em geral saísse favorecido e não desfavorecido com estas situações negativas, que são sempre uma imagem negativa para qualquer desporto. Núcleo de árbitros criado recentemente, que também organizou, muito brevemente, num passado muito recente, um torneio de futebol, onde esteve presente o vereador da Câmara Municipal da Ponta Delgada, Pedro Furtado, que foi entrevistado pelo repórter Mário Nunes. Pedro Furtado, vereador da Câmara Municipal da Ponta Delgada, com o pelouro do desporto, sempre aqui a apoiar este primeiro torneio de Nafisme, 20 equipas, muitos jovens aqui neste Municipal de Jacomo Correia, como é que a Câmara se sente? Como é que viu todo este desporto aqui e toda esta motivação destes jovens? Satisfeito por a Câmara Municipal neste momento, achou que esta iniciativa teria que ter o nosso contributo. É um contributo basicamente logístico, nós não atribuímos financiamento nenhum, o que prova que também se pode fazer realizar provas desse tipo, sem haver investimento da parte das entidades. Foi apenas um contributo logístico, com acedência durante 19 dias dessa infraestrutura. Nós, obviamente, já tínhamos encerrado o campo, porque as atividades, as competições terminaram, mas achamos por bem que era uma iniciativa com uma grande dimensão e, essencialmente, envolviam quase 300 jovens a praticar desporto. Portanto, nós não podíamos ficar de maneira nenhuma quietos e parados, sem ter atenção especial a este primeiro torneio, o que depois se vê a revelar um sucesso, porque decorreram 100 grandes incidentes, com este agivente de toda, com uma prática e com uma idade média de 22 anos, o que para nós nos apraz. E, essencialmente, a Câmara Municipal e os objetivos na área de desporto são estes, é promover a atividade desportiva, seja ela a qualquer altura do ano. Sempre de portas abertas, então, para o desporto e promoção do desporto. E promoção do desporto. Portanto, estamos disponíveis para uma segunda e terceira edição e, se quiserem fazer, acho que isto foi um sucesso. Não só a participação dos atletas, como também do público. Uma boa assistência média aqui no campo. E, portanto, estão de parabéns os organizadores, nomeadamente o Núcleo de Ops de Sport São Miguel, mas todas as equipas que também participaram, os atletas, que proporcionaram aqui momentos, obviamente, de prática de desporto, salutar o que, para nós, obviamente, é um grande objetivo em termos de desportivos da Câmara Municipal de Alhada. E, portanto, fica aqui também, publicamente, a nossa disponibilidade para apoiarmos em qualquer iniciativa deste género, organizada por qualquer entidade que o queira, assim, o fazer. Pedro Furtado, ele que é variador da Câmara Municipal de Ponta de Alhada, em declarações à SMTV. Agora, o Karate, fomos perguntar ao monitor Fernando Vicente, que está, mais ou menos, há 35 anos no Karate, como é que está a modalidade em São Miguel? Neste momento, o Karate está em pleno crescimento. Podemos dizer que o Karate está de plenamento de saúde, porque, assim, nós, os nossos atletas, especialmente em São Miguel, temos já dois atletas que participaram nos europeus, e agora, muito recentemente, temos uma aluna que vai participar nos mundiais. Temos tido vários encontros a nível nacional, intercâmbios com várias associações, nomeadamente federativos, e o nível do Karate a nível regional, segundo também a teoria, digamos assim, dos nossos mestres, que são supridos às nossas graduações, estão plenamente satisfeitos. E, de facto, temos envolvido muito, porque temos feito vários contatos, e temos treinado com certa assiduidade, de forma que o Karate em São Miguel, posso dizer que, neste momento, nunca teve também. Estou praticando o Karate há 35 anos, e, neste momento, estamos mesmo... Mas há mais atletas a virem para o Karate? São resultados que aparecem? Há mais atletas que estão a vir para o Karate, há mais resultados que aparecem, são jovens talentos que estão a aparecer, às vezes são talentos que dão início à modalidade, e nós não damos nada para eles, de repente um momento para o outro florestem, digamos assim, e nós temos o cuidado de dar apoio a esses atletas, porque é assim, normalmente os meninos que vêm para o Karate não gostam muito da área da competição, a área da competição exige muito sacrifício, muita assiduidade e muitas horas de treino, digamos assim, sacrifício é um bom sentido, obviamente. E há aqueles atletas que gostam mesmo do Karate pela modalidade, pela forma de estar na vida, pela sua filosofia, etc., pela formação do jovem. E quando acontece aqueles jovens talentos que têm potencial para o esporte, nós agarramos neles de uma forma diferente, digamos assim, incentivamos os meninos de uma forma diferente, damos formação e educamos de uma forma mais eficaz e mais dinâmica e levamos então os meninos para a competição e de facto têm aparecido grandes resultados em nível dos Açores. Em termos de números, é possível saber quantos atletas é que há de Karate em São Miguel, por exemplo? Em São Miguel, ultrapassamos as três centenas de atletas à vontade, porque neste momento temos sete ou oito clubes já em Ponta Alegada e periferias, o Karate está a crescer muito nas periferias, porque os atletas que praticam Karate neste momento, quando chegam a primeira dama, a tendência é abrir escolas filiais da Federação e da Associação, de forma como o Karate está a crescer de uma forma brutal e de uma forma saudável, portanto neste momento temos três centenas de atletas ativos, se fôssemos contar com os sócios todos, eram muitos, muitos atletas, mas estamos no bom caminho. Mas é uma modalidade que infelizmente ainda não tem aquela visibilidade, não é? Não, não tem aquela visibilidade, nós também, assim, no Karate nós não nos preocupamos muito com isso, foi o Karate para muita gente, especialmente para os praticantes mais velhos, digamos assim, entre aspas, as praticam o Karate de uma forma como fosse uma religião, há uma forma de estar na vida, não gostam de se mostrar muito, gostam mais de investir nos miúdos e na competição. E quando se investe nesse sentido, gostamos de que sejam o exterior, que sejam as pessoas o exterior que também estão connosco e não agita que a comunicação social. É uma filosofia, é um conceito que nós temos no Karate, sermos um pouco humildes e trabalhar com um objetivo. Pois é assim, se efetivamente há bons resultados, acho que deve ser, essa é a nossa opinião, e uma opinião muito pessoal também, deve ser o exterior que deve procurar o atleta e não o atleta que deve procurar o exterior. É a parte da humildade do Karate, é uma das máximas que nós temos o cuidado de dar continuidade, porque o Karate já existe mais doido. Mas é importante divulgar os resultados, pelo menos bons resultados. De facto é importante, nós divulgamos sempre os resultados dos regionais e dos nacionais, mas é sempre uma forma um pouco oculta, como disse e disse bem. Mas também às vezes a culpa não é nossa, nós às vezes, pronto, sempre a posteriormente aos campeonatos que há, independentemente de que sejam regionais ou nacionais, quer mesmo até campeonatos interdúrgios, quer entre as escolas, nós vamos para a comunicação social e damos resultados. Só que infelizmente vem-se sempre no cantinho uns nomes com as letras que as pessoas não sabem se identificar, portanto falta a imagem, falta um artigo apelativo, e isso é importante, porque se fosse outra modalidade qualquer, se calhar em fotografiar cursos, é isso que nós precisamos, é divulgar uma mensagem apelativa, uma imagem a cursos, o atleta no pódio, o atleta a combater, é isso que atrai mais os atletas. Infelizmente não temos essa sorte. Última questão, falou há pouco que vai ter um atleta agora no Mundial, não é brevemente? Exato, brevemente vamos ter em setembro na Polónia, um atleta que é a Carolina Bento, no escalão de cadetes, tem 14 anos, é um atleta que até o momento sempre foi campeão regional, com duas participações nos nacionais, foi convidada pela comitiva nacional, foi integrada na comitiva nacional, neste momento está a fazer uma preparação comigo para estar preparada para os campeonatos da Polónia, mundiais, que será no dia 23. É de facto um sonho que sempre se tentou realizar, nunca pensámos que efetivamente ia ser tão breve, mas a questão é que a miúda tem talento, é uma miúda que se dedica, é a sílva, e pelos resultados que ela teve até o momento, foi por isso que nasceu o convite. Agora estamos com o seu objetivo, é levar a miúda dos campeonatos, mundiais, que já foi um objetivo grande, enorme, de ser atingido, e agora trabalhar para que os resultados apareçam no momento exato, no momento da verdade, digamos assim. Fernando Vicente, monitor de caráter e declarações da SMTV, satisfeitíssimo, pelo menos para já, com a modalidade na ilha de São Miguel. Para a semana, temos mais uma edição de Ponta Pé na Bola. Até lá! Tchau!